Venenoza, é, 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 é piombo que cobra na sua bênção, velho, 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 velho. Darvê! E aí? Tudo bem contigo? Melhor agora que estou na sua ko avec de vocês lá, blá, blá, blá. O que mais? Não, não, é isso aí. Então tá bom. E aí, tudo certo? Tudo certo contigo. Quarta-feira do sofá, é, gente. É quase sexta, né? É, coisa boa. Vem em mim, quarta-feira sua linda, até que fim. A semana tá no meio. Ah, ficou bom, né? Hã? Ficou bom essa, não ficou? Ficou bom. Que a semana tá no meio? É. Não rimou. O teu domínio de cantoria é horrível. Mas enfim, vamos lá. Ai, tu que é o bom, né? Tu que é o bom. Gosta de cantar, Jéssica? Gosto. Por que não aprende? Hum? Gostou do presente que eu te dei hoje de manhã? Não. Dei um presente pra ele quando eu cheguei aqui? É, me deu um presente. Bem legal, tava escondido aqui no bolso. Mostrou o dedo do meio pra mim. Mentira! Eu não faria isso! Fez, 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 fez. Jamais faria uma coisa dessa. Isso é falta de respeito. E essa moda aí é a cor de táxi agora? Que cor de táxi? É? Minha não, tu. Tu também é, né? Não, a minha é diferente. Cor de táxi, eu tô de azul e laranja. Cor de táxi, você sabe. Tá. Vamos fofocar? Vamos. Então vamos começar falando de polêmica e de quem tá devendo na praça. É, jogador famoso. Vamos ver se a Jéssica sabe. Se o Chico sabe, se o Mau Mau sabe, o Marquinhos sabe. Qual jogador famoso que teve que parcelar dívidas de IPTU? É esse jogador, né? É, mas é eternamente jogador de futebol. Vai dizer que ele não joga ali uma bolinha? Ó, enquanto jogou foi um fenômeno. Quem é o cara? Tu já entregou ali? Sério? Por quê? Enquanto jogou foi um fenômeno. Tá aí. Ronaldo fenômeno. Ah, não sabia. Aqui não sabia? O Ronaldão tá apertado parcelando conta? Pois então, gente. Não, não, não. Não entendi nada. Não, não existe. Se o Ronaldo tá apertado, o que sobra pra nós? Gente, ele teve que parcelar uma dívida em 84 vezes, uma dívida de IPTU com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Uma dívida de mais de R$ 132 mil em impostos de dois imóveis que são dele na Barra da Tijuca. E as parcelas deverão ser pagas nos próximos sete dias. Senão, ó, não sei, vai ser apreendido. Suaves prestações de R$ 1.500, R$ 1.500, pouquinho, ô Samuca, não é nada, né? Não, não pode, não é possível. Mas pra quê parcelar em 84 vezes? Ô, Ronaldo, tá sempre aí curtindo de lancha, viajando pra lá e pra cá, pro mundo inteiro, né? Gente, não acreditei nessa. Não acreditei. Se o Ronaldo Fenômeno tá mal de grana, imagina nós. Né, Marquinhos? Deve ter alguma coisa errada aí. O que é que tu tá olhando aí? Deve ter alguma coisa errada. Tá fazendo as contas? Pode. Não pode estar tão mal de dinheiro assim, Ronaldo. Eu acho que é pra não dar o gostinho de pagar de uma vez só. Então, eu vou parcelar essa M aqui. Só pode. Ó, aqui em Porto Alegre vem-se hoje o IPTU aí, quem quer pagar uma parcela única aí. É, bora lá, ó, que ainda dá tempo. Então, continua bom, hein? Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ronaldão, não tá devendo aqui em Porto Alegre também? Paga essa dívida aí, Ronaldo. 84 vezes de R$ 1.500,00 pra ti, ó, rapidinho, rapidinho, né? Vamos mudar de assunto? Sabe qual é a nova moda dos famosos para parar o tempo? Explica pra nós, gente. Tu podia aderir a essa. Hã? Tu podia aderir a essa moda. Porque eu tô tão bonito agora que eu posso ficar assim pra sempre, é isso? Não, né? Pra dar aquela paradinha no tempo, pra não envelhecer mais ainda. Envelhecer mais. Quem aderiu a essa nova moda? Quem? Cauã, Raimond, Cláudia Raia, Neymar e outros. Eles compraram uma câmara de oxigênio. Ah, isso tem ali no chacrinha, ali embaixo, né? Hã? Ali? Onde? Que conserta pneu ali no chacrinha? Né? Câmara de oxigênio dentro, pra colocar no pneu? Não, não é câmara de pneu. É câmara de oxigênio. É esse negócio grande aí, ó, que tem do lado do Neymar, ó. E aí, o Cauã, Raimond, a Cláudia Raia e o Neymar já adquiriram as suas camas. Olha só, gente, essa moda pega realmente, hein? Hoje em dia, eu sou sem câmara, né? Hã? Que? É de solterro. Tá, mas o que faz isso aí, que é tão bom nas pessoas? Então, lá dentro rola um gasto, vai respirando, e aí promete ajudar a retardar o envelhecimento. Ó, é uma câmara hiperbárica. Que que foi? Que foi? Ó, o Samuel pedia, precisa fazer quantas sessões por dia? Tá, dá, dá, dá notícia aí, Jéssica, dá notícia. É, sessões por dia, a Evelyn que falou. Dá notícia aí, de uma vez, e aí? A Evelyn que falou, não fui eu, viu? É uma câmara de, tu entra... É a câmara hiperbárica. Que é pra respirarem lá dentro, né? Aí o oxigênio... Aí tu dorme lá, o que ele faz lá dentro? Ele vai fazendo uma renovação celular, ele retarda o envelhecimento, ele faz com que no caso do, do, do moço Neymar ali, né, recupere melhor, né, o oxigênio do corpo, é melhor as articulações e tudo, os músculos, né, ele que treina bastante e tal. Tem que comprar junto um bujão de oxigênio, né? Melhor as presões, o bem-estar, tudo mais. Hã? Tem que comprar um bujão de oxigênio, deve ter. Não, não é bujão, né? Sei lá como é que funciona o reabastecimento desse negócio aí. Mas diz que, ó, uma sessão numa clínica... Pode ser, pode ser, o Marquinhos tá dizendo, é mais barato, com uma câmara de trator. Hã? Entra numa câmara de trator, que é mais grandona ali. Mais grande? É, maior. Sério? Maior, né, português? É. Mas aí como é que ia ser? Tu ia ter que ficar lá assim, ó. Tá, meio dobrado aqui, assim, ó. Não ia... Mas tudo pra ir de um neymar, né? Não ia dar pra deitar que nem nessa aí que tem o Neymar. Ah, essa aqui é chique, deve ter... Essa é muito chique, olha só. Deve ter até travesseiro. Ó, pra... Uma sessão custa entre 450 a 600 reais. Uau! Já o aparelho, ele custa cerca de 100 mil reais. 100 mil reais. Então, né, o Neymar, o... 100 mil. O Caô e o Raimão, que cuidam bastante do corpo. A Cláudia Raia também, né? E agora é gravidona. Cláudia Raia, Neymar, Caô, eles compraram em sociedade? Não, não, cada um comprou a sua. Quanto custou uma dessas aí? 100 mil. 100 mil. E quanto custa cada sessão? De 450 a 600. 450. Nossa, é. O que? O quê? Que cálculo tu tava fazendo ali? Não, eu tava fazendo outra conta, não, outra... Tu dividiu 100 mil por 450, deu 222. É. Ah, 222 sessões? 222 sessões. Olha aí. Se tu fizer uma por dia, em um ano, paga e sobra. É, mas daí, pra ti vai... Vai ser muito caro fazer isso. A cada quanto tempo fazer sessão? Tem que fazer muitas sessões? Tem que ser a cada quanto tempo? Não sei. Uma por semana, uma por mês? Ah, não, não faço pergunta difícil. Uma por ano, uma na vida? Não sei como é que funciona essas coisas, não sei, não sei, não sei. Mas vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, porque teve um famoso aí que postou um vídeo na internet, gerou um burburinho, um burburinho. E ele teve que explicar o que que aconteceu. O que que aconteceu? Quem é o ator famoso? O Tuca Andrade. Conhece o Tuca Andrade? Sim, o ator famoso, né? Ator famosão, né, gente? Pois então, ele foi às redes sociais e publicou um vídeo fazendo um apelo pros seus seguidores que contribuíssem com a vaquinha virtual que ele fez. E aí, as pessoas começaram a pensar, nossa, o Tuca Andrade, né, esse grande ator, tá precisando de dinheiro. E aí? Será que tá passando fome e tudo mais? E aí, indagaram ele, né? Vem cá, tá passando necessidade? Ele teve que ir às redes sociais, explicar e esclarecer o motivo de estar pedindo dinheiro na internet. Ele disse que não tá passando fome, que não é pra ele esse dinheiro. É pra nova peça que ele quer colocar em cartaz. Ele disse que não tem nenhum incentivo do governo, né, não tem dinheiro, não tem patrocínio. Então, ele pediu pros seus seguidores e pros seus fãs pra que ajudassem. Vamos ver ele falando? Roda aí. Eu tô ótimo, eu não tô passando fome, eu não tô passando necessidade, eu não tô precisando de dinheiro extra de ninguém. Aquele negócio ali era uma vaquinha pra uma peça que eu não tenho patrocínio, eu não tenho apoio, eu não tenho lei. Entendeu? Era isso, tá? Ih, caras! Claro que eu tava batindo, amores. Olha, eu não... Acho que eu tava na ilha. Ai, que saudade daquela ilha. Enfim, você acha que eu tava naquela ilha? Não tava. Não tava, não. É legal. A ilha é maravilhosa. A peça é louca. Entendeu? Não. Olha, aqui em casa, eu peguei o videozinho e fiz assim... Ah, vai, 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 vai. Só uma vaquinha. Vaquinha é uma coisa que já existia há muito tempo. Muito tempo, tá? Então é isso. Um beijo enorme. E quem quiser me ajudar, eu vou deixar aqui embaixo o pix. Let's play that. Ou vamos brincar daqui, ó. Beijo. Tá aí, Tocandrade, ó. Excêntrico, né? Como todo ator. Não é excêntrico assim, né? É hora do eixo. E aí? Vai do zero ao cem, assim, ó. É. Do nada, né? Deixa eu mostrar. A Evelyn, nossa colega, pode ir falar sobre o assunto. Ela é atriz. Ela é doida assim também. Ela é da caixa louca também. Bem doida. Mas daí, ó, Tocandrade não tá precisando de dinheiro, né? Segundo ele, ele tá de boa, tá vivendo bem. É pra peça dele, tá bom? Agora, eu quero mandar um recado pro pessoal de casa. Vem cá. Atenção, consumidor gaúcho. Você que tem dívidas bancárias com juros abusivos, pare. Pare de ser explorado pelos bancos. Chegou a oportunidade que você estava esperando pra iniciar o ano com as contas no azul. E a oportunidade é a Loro Negócios. Ligue agora no 51999452106. A Loro Negócios tem filiais físicas em Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Canoas e Osório. E os diferenciais da Loro Negócios são procedimento todo garantido em contrato. Não suja o seu nome no banco nem na justiça. Prazos pra negociações, feedbacks semanais sobre propostas, equipes com sistemas modernos e de qualidade pra bem lhe esclarecer. É a melhor empresa aqui do Rio Grande do Sul. Chegou a oportunidade que você estava esperando pra iniciar esse ano com as contas no azul. Então aproveite os 20 primeiros contatos que apresentarem o código ligando ou no WhatsApp. Código balanço geral terão uma condição especial agendando com os consultores. O telefone é 51999452106. E além disso, você vai ganhar um brinde personalizado. A Loro Negócios, a melhor empresa aqui do Rio Grande do Sul. Eita, bora lá, hein? Acabar com essas dívidas aí, porque ninguém merece, né? Ah, cadê o moço? Sumiu? A gente vai pro intervalo, tá? Vamos ver, vou procurar ele. Vamos ver onde é que ele anda. Tchau. Tchau.